Nossa língua, nós, nossa língua. Boa noite. Certamente você já ouviu falar do canto gre, gregoriano. Hoje nós não vamos ter canto gregoriano aqui no Nossa Língua Portuguesa, não. Nós vamos ter o representante máximo aí do canto bre, bregoriano. O querido Falcão, ultradiscreto Falcão. Você vai se surpreender, o papo é muito interessante. Ainda no programa de hoje você vai ter o plural dos compostos com a participação do Djavan. O rei Roberto Carlos também vai estar aqui. E daqui a pouco a gente volta. Nossa Língua Portuguesa. Nossa Língua Portuguesa. Nossa Língua Portuguesa. Nossa Língua, Nossa Língua, Nossa Língua Portuguesa. Nossa Língua, nós, Nossa Língua. E nós estamos de volta para conversar com o grande jogador do Internacional. Não, 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 enganei-me. É com um arquiteto, é isso ou não? Arquiteto. Ex-arquiteto, o pessoal diz, mas não existe ex-arquiteto. Não existe ex-arquiteto, deixou de ser, quer dizer, é e pronto. O Falcão nasceu no Ceará, é arquiteto, apesar de ser ex-arquiteto hoje, de não exercer mais a profissão. E você é considerado o rei do canto bregoriano, ou que, pelo jeito, pelo que eu vejo, pelo que eu sei de você, para você é um elogio e não uma crítica, é isso? Exatamente. Porque eu levo essa história de brega pelo lado, no bom sentido do brega, porque geralmente o pessoal acha que brega é uma coisa perrorativa, uma coisa mal feita, mal acabada, e eu sou um exemplo vivo que brega também pode ser bonito, pode ser uma coisa linda. Aliás, por falar nisso, muita gente que está habituada aqui a ver a nossa língua portuguesa discutindo aparentemente coisas sérias, pode achar que hoje o programa entrou por um outro caminho, discutindo coisas aparentemente não sérias, mas eu acho que você discute muita coisa séria de um outro jeito, que não parece, mas é tão sério quanto... Por falar em brega, você sabe a origem da palavra brega ou não? Eu sei que na Bahia e também no Ceará era zona, zona de construção e tal. Mas por quê? Você sabe por quê? Talvez tenha vindo a palavra chão brega, que é outra palavra que eu não sei o que quer dizer também. A história que eu sei é a seguinte, que existia, existe uma rua, Manoel da Nóbrega, e a placa se enferrujou e caiu o pedaço da placa da rua com o Manoel da Nó, que ficou só... É, ficou brega, que era a zona, a região de Meretriz e tal. Exatamente. Inclusive, alguns poetas populares, como Zalimeira, o grande Zalimeira, o poeta do absurdo, da Paraíba, ele falava do padre Nalbrega. Nalbrega. Padre Nalbrega. Nalbrega. Não, Padre Nalbrega. Falcão, eu fui homenageado por você aqui no seu disco, no seu último disco, que é Há um Passo da MPB. Isso é muito engraçado, né? Aliás, antes de falar da homenagem que você me prestou aqui, por que Há um Passo da MPB? Bom, primeiro, é um passo à frente, vai atrás. Talvez que eu estou atrás, mas também é uma espécie assim de... um desabafo, uma crítica minha, porque eu não sou considerado MPB pela crítica. O pessoal, sempre que se fala MPB, não se fala nos cantores, nos compositores mais populares. Então, como eu acho que sou MPB, sou populares, sou brasileiro e faço uma música mais ou menos interessante, eu estou alertando que eu também já estou quase na MPB, já estou quase dentro. E, então, eu dizia que você me prestou aqui uma homenagem, porque a certa altura do campeonato, onde é que está aqui, I Love You Tonight. I Love You Tonight. Mas eu quero que você diga a letra da música para a gente aqui, como é que é a história? Você lembra, Turdinha, de cabeça? I Love You Tonight, sei que você também love me. E quero receber doido, doido e foriu. As pessoas acham que você está fazendo isso aqui... elas não conseguem perceber que existe nisso aqui uma sátira muito bem feita de todo esse... dessa coisa meio embasbacada que o Brasil é em relação a essa cultura exterior e tal. Elas não percebem que isso aqui... será que as pessoas acham que você faz isso aqui como... sem esse espírito, sem esse molho? Como é que você vê isso aí? Algumas, pouquíssimas pessoas me sacam realmente que eu estou fazendo uma brincadeira, uma brincadeira, uma crítica, né? Desde quando a gente fez o I'm Not Dog No, que foi aquela versão meio ao pé da letra do Eu Não Sou Cachorro Não, algumas pessoas pensaram até que fosse realmente inglês. Outras pessoas, por causa do meu sotaque, pensaram que não eram palavras em inglês, era uma invenção minha. Quando, na verdade, o grande lance é a história de ridicularizar essa história, principalmente das rádios brasileiras, só tocaram música americana, né? E aí eu tentei fazer uma brincadeira nessa música, não só fazendo a música toda em inglês, mas misturando os tratamentos, principalmente. Por isso que eu fiz um alerta para o senhor aí, né? Por causa da mistura dos tratamentos, que é uma coisa que... Eu até ouvi no rádio, a gente vê muito o locutor de FM, principalmente, quando vão citar o nome de música em inglês e também quando estão falando em português, me formam a misturada, uma geral. E é uma coisa que sempre me chamou a atenção nessa história do tratamento. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, eu preciso interromper e vou falar da homenagem que você presta a mim aqui no seu disco. Eu vou interromper um pouquinho, daqui a pouco você vai ver uma discussão sobre plural de palavras compostas. Depois eu volto para conversar mais um pouco com o Falcão. Até já! Nós é tanto o céu, o dedo de Deus... É claro que você sabe o que é uma palavra composta. A palavra composta é aquela que resulta da fusão de duas ou mais. Algumas surpreendem. Por exemplo, a palavra planalto. Muita gente não sabe que planalto é o resultado da soma de plano e alto. Plano alto, planalto. Petróleo. Pedra, óleo. Petróleo. Pedra, óleo. Palavra composta. Outras são mais fáceis, como o guarda-chuva, por exemplo, mais do que evidente. Couve-flor, por exemplo, mais do que evidente. E o plural? O plural é uma encrenca danada, não é? Como fazer o plural de palavrinhas compostas? Eu vou mostrar para você uma palavra composta surpreendente que aparece numa belíssima canção de uma dupla muito querida, Ivan Lins e Vitor Martins. A música se chama Anjo de Mim. Preste atenção numa palavrinha que aparece aí depois. Eu vou conversar com você. Anjo de mim, me faz amor, abraçadinho. Meu coração, começo e fim, meu pôr de mim. Fantástico isso, não é? O Vitor Martins, para variar, é inspiradíssimo poeta de Ituverava. Meu querido amigo Vitor escreveu aí Meu pôr de mim, em vez de pôr do sol, que é muito comum, pôr de mim. Fantástico isso. Uma palavrinha composta que ele criou e que faz muito sentido no contexto, no contexto da letra. Pôr de mim lembra pôr do sol. Vamos ver uma outra canção em que há isso. Ai, se libertou, clareou, muito mais. Te encantou, pela cor milagre. Bata na luz do amor, céu azul. Eu quero ver o pôr do sol. Lindo como ele só. Que gente pra ver viajar, no seu mar de raio. Eu quero ver o pôr do sol, disse o Djavan. Mas, muito bem, pôr do sol, pôr de mim, isso é um substantivo, um substantivo composto. Com o D, preposição, aí no meio. Como é que fica o plural de S? Como é que é o plural de mula sem cabeça, por exemplo? Sem preposição. Como é que é o plural de pé de moleque? D, preposição. O plural de palavras compostas, de substantivos compostos, formados assim, com preposição no meio, é muito simples. Basta flexionar apenas o primeiro elemento. Então, eu digo, as mulas sem cabeça. Ele comeu dois pés de moleque. Muito bem. Pôr do sol, do, de, mais o, de, preposição. E agora? Eu disse, substantivo composto, plural, como é que é? Sol primeiro. Então, o pôr do sol, segure-se na cadeira, os pôres do sol. E a palavra que o Vitor Martins criou, o pôr de mim, plural, seria pôres de mim. Cuidado com o detalhe. O verbo pôr tem um acento, um acento excepcional, um acento diferencial, mas o plural, como é que é? Pôres perde-se o acento, o acento desaparece. Então, o pôr do sol, pôr com acento, os pôres do sol, pôres sem acento. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. E nós estamos de volta para conversar com o Falcão. Mas vamos voltar a falar do que a gente estava discutindo antes. Eu acho interessantíssima essa coisa. Eu tenho um amigo, professor de física lá de Campinas, o Sérgio Cavedal, que é seu fã número um. Ele acha que você, de fato, pega na veia com essa coisa de mexer mesmo com essa... Eu posso usar uma palavra pesada aqui? Com essa babaquice mesmo, com essa coisa... Eu acho até leve a palavra, o que acontece, eu acho até leve, babaquice. Porque é terrível mesmo, né? O que acontece, ligar o rádio no Brasil, especialmente nas emissoras de FM, e é um tal de... a música tem de ser falada em inglês de qualquer jeito, porque se for em português não há como, né? E são músicas de qualidade extremamente duvidosas. É, e fica até difícil, porque o Brasil todo, principalmente as rádios do interior, ficam tentando imitar o grande centro como São Paulo e Rio. Eu vi no interior do Ceará, logo estou falando, ouviremos agora... She made me cry com as folhas e imagine com o final de João Lennon. Quer dizer... Como é que é? Repita aqui. A música em mim... Imagine eu entendi, mas é a outra? She made me cry. Era She made me cry. Nessa canção, I love you tonight, existe uma mistura fantástica de tratamentos, né? I love você, depois tem o tu lá na frente, quer dizer, o inglês e o português, o tu, que é a segunda pessoa, o você, que é a terceira pessoa e tal. E aí você diz aqui no encarte, a peça lembra as presepadas de Elvis Presley no Havaí de então. Por que isso? É porque lembra a parte melódica, né? O arranjo é com guitarra vaiana, aquela coisa toda. E presepada, não sei se aqui no Sudeste, no Sul, tem o sentido que tem no Ceará. É armação, aquelas coisas... É uma roubada. É uma roubada, é. É uma roubada. No entanto, é música conceitual que vai lançar luzes na alegoria gramatical portuguesa, de Almeida Garret aos dias de hoje. Almeida Garret, todos sabem, né? Figura importantíssima da literatura portuguesa. Eu, Dudu Marotti e Marcos Romera, que são os três autores da música, não poupamos o professor Pascoal e Neto, que talvez seja eu, né? A essas alturas com o cabelo do relógio arrupiado. O que é o cabelo do relógio? Não, porque existe no Nordeste uma expressão que quando a pessoa fica chocada com uma coisa, arrepia até o cabelo do relógio. Porque o relógio, esse relógio antigo, tinha uma molazinha que era um cabelinho infinito, né? Sim. Que era um relógio à corda, movido à corda. E dentro há uma peça chamada cabelo. É o cabelo. Então, você arrepia até o cabelo do relógio. E eu, nessa altura, deveria estar, então, com o cabelo arrupiado, né? Assim que se fala lá, arrupiado. Não é possível que esse homem, que sou eu aqui no caso, não se sensibilize e faça um comentário especial acerca de meus pecados no âmbito da prosódia e da ortoéfia. Você conhece a boca dela, hein, Falcão? Onde é que você foi desenterrar prosódia e ortoéfia? Eu vou explicar para o público o que é prosódia, o que é ortoéfia. A prosódia trata... O Caetano Veloso tem uma música genial chamada Língua, né? Em que ele fala, gosto de sentir a minha língua, roçar a língua de Luiz de Camões, gosto de ser e de estar e quero me dedicar a criar confusões de prosódia e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. A prosódia trata, é um capítulo da gramática que trata da pronúncia correta, da pronúncia com a sílaba tônica no lugar certo, a pronúncia, a pronúncia correta da palavra. E o que você usa aqui mais, que eu já esqueci? A ortoéfia. A ortoéfia é aquela questão, o orto, né, quer dizer, o correto, né? Também diz respeito à questão da entonação, da pronúncia, a questão de onde colocar letra, muita gente que troca letra e tal, essa coisa toda, né? E ele termina aqui, pois em matéria de flor do rácio ainda tenho umas quatro guardadas em cada manga. Falcão, quem é seu público especificamente? Nem sei, nem eu sei direito. Eu andei observando em shows, principalmente que eu faço pelo Brasil todo, é um ecletismo muito grande de público, né? Desde em matéria de faixa etária até de faixa econômica, de classes sociais e tal, muito misturado, né? Mas, com certeza, o grosso é o adolescente, a criança e tal, o pessoal ali entre 10 e 20 anos. Com certeza, é esse pessoal aí. E uma coisinha que eu vi aqui na contracapa, que podemos chamar de contracapa do encaixe, né? Você escreve aqui alguma coisa e usa uma terminologia absolutamente afinada com o português padrão, né? Ainda abalado com a situação, mais uma vez tenho de ser severo com os colegas. Urge que alguma coisa ou coisa alguma seja feita nessa direção e sentido, sob pena de voltarmos a estaca zero. Mas uma réstia de luz, ora, defenestra a escuridão. Defenestra a escuridão, é belíssimo. Defenestar, para quem não sabe, é jogar pela janela, né? Buf, jogar a janela abaixo. Defenestra a escuridão em que estamos mergulhados até o pescoço. E essa luz haverá de ser nosso começo, meio e fim. Por falar nisso, este é o passo que faltava para que eu fosse reconhecido, pelo menos lá em casa. Agora sim eu posso dizer sem receios. Sem mim, isto não é somente impossível como inútil, né? Depois disso tudo, você acha que ainda algumas pessoas dessas metidas a sérias e metidas a sério não conseguem entender qual é a tônica do seu trabalho? Existe muita gente, eu diria até que a maioria das pessoas não consegue entender. Pouca gente, eu digo até que algumas pessoas, a ficha está caindo agora, né? A respeito do meu trabalho, embora já seja o meu quarto disco, é isso aí. Mas tem pouca gente entendendo até agora, né? E eu fico até assim, às vezes chateado, né? Porque eu estou falando, eu acho que estou falando, claro, estou falando uma coisa que era para todo mundo estar entendendo. Mas não sei por que não acontece isso. Principalmente da mídia, eu tenho uma mágoa assim, da mídia de rádio. O rádio realmente não dá a menor bola para o que eu estou falando, toca muito pouco meu disco. E fica até o povo, o povão mesmo, que é meu fã, que gosta de mim, mais pelo lado visual do que pelo que eu estou falando. Fica privado de saber o que é que eu estou querendo dizer. Agora, você acha que isso tem... que caminho você imagina para o seu trabalho? Você imagina que vai chegar uma hora em que você vai precisar dar uma guinada, usar outra linguagem? Já pensou nisso ou não? Como é que é? Não. E acho que, mesmo que seja preciso, eu dificilmente vou fazer isso. Eu acho que vou ter que radicalizar mesmo nessa história que eu estou falando, porque se de repente eu mudar a linguagem para me moldar a essa mídia, não vai ter sentido ser mais o Falcão. O Falcão é o Falcão porque é diferente, porque tenta dizer essas coisas. Falcão, eu te agradeço muito. Realmente fiquei feliz por você ter estado aqui. e por ter topado o nosso convite de novo. Nós já tínhamos feito uma conversa aí num outro esquema, que não ficou como a gente queria tecnicamente, e você teve a paciência de voltar e de aceitar o convite e de abrilhantar o programa. Muito obrigado e sucesso para você. Obrigado. Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra beber Nem vou sobrar de vítima Das circunstâncias Eu tô progado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma bola encolhida Essa canção que você acabou de ouvir se chama Toda a Forma de Amor. O Luz Santos cantou pra gente e na letra ele diz Plugado. Plugado. Sabe o que é plugado? Plugado nada mais é do que o particípio do verbo plugar, não é? Plugar que não existe em português, não é? Ou que pelo menos não existia em português até que desembarcou aqui, vindo de onde, hein? Plug. Plug, que é uma espécie de conexão, não é? No caso, plug seria conectar, ligar, unir, não é? Plugar acabou, então, assumindo esse sentido. O plug, não é? Que a gente coloca ali num aparelho de som, por exemplo, que nada mais é do que a conexão, o cabo que conecta, a tomadinha que conecta, não é? É o tal do plug. Você reparou que muita gente deu de gravar discos cujo nome é unplugged. Unplugged, discos brasileiros, de cantores brasileiros. Gilberto Gil, por exemplo, gravou um disco chamado Unplugged. Por que o disco se chama Unplugged? Esse un em inglês aí quer dizer não, é um prefixo que indica a negação em inglês. Quer dizer, não plugado, não conectado. Esses discos todos, Unplugged, são discos acústicos. Ou seja, discos sem instrumentos elétricos. Sem instrumentos que funcionam só quando se coloca o cabo ali na tomada, quando se usa energia elétrica. Então, Unplugged, não plugado, não conectado, não ligado na tomada, né? É o pé da letra. E essa palavrinha já entrou aí, já ficou na língua portuguesa. Vamos ver outra. O rei Roberto Carlos, eu digo aqui sem nenhum problema, viu? Morro de amores pelo Roberto Carlos. Inclusive, nessa canção, ele diz dietético. E muita gente acha que dietético é palavra de origem inglesa, vem de diet. Diet, você já experimentou pedir num restaurante um refrigerante dietético? Ninguém sabe do que se trata, mas se você falar um Guaraná diet, aí, ah, sim, Guaraná diet. Dietético vem de dieta. E a palavra dieta, se você não sabe, vem lá do grego pelo latim. E em grego, dieta vem a significar gênero de vida. Veja você, gênero de vida. E a palavra dietético não tem nada a ver com essa coisa do diet, que na verdade o diet em inglês é a mesma coisa. Mas não pense que a origem é lá do inglês, não. Nada disso. Mais uma. Flash de viagem Vontade de cantar um reggae Dono do impulso que empurra O coração e o coração pra vida E a vida é de morte Minha única sorte é Seria de ter esse reggae E agora o flash de viagem. Havia até um jogador de futebol lá, ele joga ainda o Valdeir, que era chamado, ou é chamado de The Flash. Aquele que corre, corre muito, é rápido. O flash é uma coisa assim, apenas uma lembrança, uma rápida lembrança. Um flash, uma passagem muito rápida, né? De uma viagem, né? E o reggae aí, que é o nome de um tipo de música que se faz na América Central, especificamente no Caribe, né? Todo mundo sabe do que se trata. É isso. As palavras estrangeiras existem, elas vêm, são bem-vindas, às vezes desnecessárias, às vezes há na língua portuguesa palavras que podem perfeitamente suprir essas estrangeiras. E às vezes nós nos enganamos em relação à origem e achamos que estamos usando o que vem lá dos Estados Unidos ou da Inglaterra, quando na verdade temos na nossa língua formas que podem perfeitamente suprir essas outras. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua. Diga lá, dia a dia, com hífen ou sem? Quem dá mais, né? Quem dá mais? Se você estiver com o dicionário aí do lado, ou se você estiver assistindo ao programa e se estiver com o computador aí ligadinho, se você tiver dicionário eletrônico e tal, acho até que já deu tempo de procurar e tal, dia a dia apareceu lá, com hífen. Pronto, é com hífen. É com hífen nada, depende, cada caso é um caso. Por exemplo, nessa propaganda de rua, nesse cartaz de rua que você está vendo aí, o shopping center escreveu dia a dia com hífen e escreveu direito. O dia a dia das mães. O dia a dia das mães, aliás, é um lance de criatividade, é interessantíssimo. Dia a dia com hífen significa o cotidiano, né? O cotidiano, essa coisa de viver o dia a dia, de viver o cotidiano, né? Sem nenhum problema, com hífen a expressão foi substantivada e é assim que se escreve. Agora, dia a dia pode ser sem hífen, depende do caso, como eu disse. Vamos ouvir uma canção, prestar atenção na letra para ver o que a gente resolve a respeito do assunto. Vamos lá. Essa canção que você acabou de ouvir se chama Pacato Cidadão, pessoal mineiro aí, o grupo Skank, não é? A letra faz até um trocadilho com o francês, se é finil a utopia. Se é finil significa acabou, né? Acabou-se a utopia, não é? Mas a guerra todo dia, dia a dia, não. Dia a dia não quer dizer cotidiano agora, não. Dia a dia quer dizer diariamente, dia após dia, e aí nada, aí nada de hífen. Dia a dia. Ela melhora dia a dia. Ela melhora dia após dia. Ela melhora diariamente. Nada de hífen. Não houve a substantivação da expressão. E para terminar, uma outra canção em que aparece a bendita expressão para a gente tirar a média de vez e a dúvida de vez. Vamos lá. Quem me chamou Quem vai querer voltar para o milho Redescobrir o seu lugar Pra retornar E enfrentar o dia a dia E aprender a surcar Guilherme Arantes, brincar de viver, e agora ficou fácil, não é? Ficou muito fácil enfrentar o dia a dia, diz a letra. Enfrentar o dia a dia, você já matou aí tranquilamente. Enfrentar o cotidiano, a luta diária. Aí sim, houve substantivação. E dia a dia, no caso, se escreve com hífen. Então é isso. Eu preciso tomar cuidado. Quando você for ao dicionário, deixe a pressa de lado. Leia o que está escrito. Leia. Eu lanço um desafio para você aqui. Procure no dicionário A toa, com acento e indicador de crase no ar, e hífen. A toa. Uma palavra só, composta. Mas não feche o dicionário imediatamente. Siga lá as instruções e depois, no outro belo dia, a gente conversa sobre o assunto. É isso. Língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nós, nossa língua